Música Nem só de praia e mar vive o Rio de Janeiro. O friozinho do inverno é um convite para subir a serra e conhecer Nova Friburgo. Foi lançada na Lerja a segunda edição da campanha O Melhor Frio do Rio, criada pelo deputado Anderson Nogueira para estimular o turismo na cidade. Quem visita o município e posta fotos nas redes sociais é convidado a usar a hashtag O Melhor Frio do Rio. Nova Friburgo é um município que registra as menores temperaturas não só do estado do Rio de Janeiro como do sudeste brasileiro e uma das menores do Brasil segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nova Friburgo precisa aprender a fazer marketing com o seu clima, demonstrando que não há lugar mais perfeito para o romance, não há lugar melhor para comer um bom fundi, seja de carne, frango, queijo ou mesmo de frutas, porque lá também tem a maior produção de morangos do Rio. E para presentear a amada, muitas flores. Então tudo isso faz parte dessa campanha que destaca as montanhas, a sua gente, seus hábitos, como Nova Friburgo, o melhor frio do estado do Rio de Janeiro, para que as pessoas possam visitar, aperfeiçoar e ter momentos inesquecíveis. O parlamentar aproveitou o encontro para anunciar os cinco nomes que serão homenageados com a medalha Tiradentes. Nós vamos homenagear cinco pessoas que foram escolhidas, inclusive, por um grupo que nós formamos de jornalistas, de representantes de instituições, até chegar a esses cinco nomes que receberão a medalha Tiradentes, uma medalha muito especial pelos 200 anos de Nova Friburgo. Uma delas, inclusive, está aqui, Marli Pinel, que faz parte da exposição de bonecos de papel machê. Também será homenageada a irmã Selma Calvão, que é uma das fundadoras da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, irmã Francisca também, fundadora de um colégio importante em Nova Friburgo, e também uma pessoa à frente do seu próprio tempo, do feminismo e de outras pautas que até confundem a questão dela ser freira. Ao João Raimundo, historiador importante de Nova Friburgo, também estaremos homenageando o Friburguense Atlético Clube, que é o maior divulgador do futebol de Nova Friburgo. O evento faz parte das comemorações dos 200 anos de Nova Friburgo, neste mês de maio de 2018. Uma exposição sobre a cidade está em cartaz até o dia 29, no Salão Nobre do Palácio Tiradentes, sede da Alerje. Música 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 Legenda Adriana Zanotto